Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, passa assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Se a porta do estúdio abre, que nem um time que ganha de goleada. E lá vai o time da liderança. Barbosa toca pra Luiz, aí vinda, ela vinda e toca pra Caio Alex. E tabela com Diana Rodgers. Diana passa para Pedro Costa, entrega pra Ana Rodrigues. Ana lança a Barbosinha, que mata no peito, que categoria. Barbosinha avança na audiência, tabela com Manoel Tamancas. Tamancas, Barbosa, Barbosa, Tamancas. Barbosinha dribla um, dribla dois. Toca pra Tamancas, ele ajeita o bigode. Tamancas vai entrando, chutou. Gol! Empacota, empacota. Quem não nasceu pra ser Jota Santiago, tem mais é que viver empacotado. Eu não é! E ao som dessa goleada, é porque tá chegando o Portuga, que é adorado pela brasileirada. Taisca, bom dia, seu Manoel Tamancas. Muito bom dia, Barbosinha. Tá tudo bem, seu Manoel? Mas toca nem a rasquinha da creujão. Oh, meu Deus. Tá bom, tá bom. Mas digas-me cá uma coisa, Barbosinha. Digo. Eu choro que vem aí um recesso político. É verdade, é verdade. O calendário do Congresso marcou pro próximo dia 23 de dezembro. O início do recesso parlamentar, né? Ah, que maravilha. Tá lá até sempre marcada pra fazer um balanço de tudo que aconteceu durante o ano, né? Sim, sim, sim. Dos projetos que foram aprovados, tanto na Câmara, quanto no Senado. Sim, mas... E tu sabe se a sessão de encerramento dos trabalhos vai ter assim uma festinha de amigo oculto entre os deputados e os senadores? Vai ter não. Ah, não? Não, vai ter não. Ah, mas que coisa sem graça. Por quê? É que o encerramento é segunda. Sei. Mas eles já pararam desde ontem. Basta! Todo mundo embora. Pegaram Malicu e ó, ficaram a mula. Quer dizer que cá no Brasil, os políticos além de não cumprir o que prometem, também não cumprem o calendário. Oito. Que maldade, que maldade. Muito inteligente. Sabia, sabia. Mas digas-me cá outra coisa, Barbosa. Eu também sou um robo, que caiu aí a taxa dos atrasos dos moldes. Ah, sim, estou até contando os números aqui. É isso mesmo, seu Manuel. Um levantamento aponta que desde o apagão aéreo de 2007, caiu o índice de partidas e chegadas fora do horário nos principais aeroportos brasileiros. Estamos mais pontuais. Muito mais. Em 2013, caiu para 8% a quantidade de voos que deixaram os passageiros esperando nas áreas de embarque. A única média que subiu, não média que subiu, o único número que aumentou foi o tempo do voo entre uma cidade e outra, seu Manuel. Por exemplo, o voo entre Rio e São Paulo, que era de 47 minutos. Agora chega quase uma hora, quase 60 minutos. Não, mas espera lá, mas por que que os voos demoram mais para chegar? Não me diga, não me diga, tem engarrafamento lá no céu. O que é engarrafamento no céu, seu Manuel? Não tem nada disso. É que agora, no lugar do avião atrasar o voo, ele fica mais tempo parado na pista, esperando autorização para decolar. Novos fora, tudo igual, né? É, no fim da tudo a mesma coisa. Quer dizer que cá no Brasil... O passageiro não espera mais pelo voo em pé, agora espera sentado dentro do avião. É, é. É bem mais inteligente. Ô, seu Manuel, para com isso. Mas diga-me cá outra coisa, Barbosinha. Diga. Eu também souro que um coronel foi condenado. Oi, seu Manuel. Para ela. Sério, isso é verdade, sim. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça condenou o coronel e ex-corregedor do Corpo de Bombeiros, a Dilson de Oliveira Perineide, 56 anos, há três anos de prisão em regime aberto por ter usado o carro e a gasolina da corporação. Mas, 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 mas para lá, Barbosinha. Mas o que que tem demais o coronel do Corpo de Bombeiros? Usar o corpo, o carro do Corpo de Bombeiros? Mas, mas ele não usou para o trabalho, não, senhor. Ah, não? Não, o coronel Perinei pegou o carro do Corpo de Bombeiros, com a gasolina do Corpo de Bombeiros, e foi para o motel com uma menina menor de idade. Seu Manuel, vai passar, respira, respira, que o senhor vai passar, não, não, não. O senhor vai ter um troço aqui, eu não vou saber o que fazer. Respira aí. Quer dizer que o coronel foi cobrir o estado da mangueira de incêndio no motel. Que que não, o senhor Manuel, o negócio é sério? Quer dizer que cá no Brasil, o coronel usa o carro oficial para literalmente dar uma dura no motel. Já falei que o senhor parou de brincar, que o assunto é... Ah, meu Deus do céu. Mas o senhor... Seu Manuel, para com isso, tá? Ai, ai, ai. O que que é? Ah, mas estamos à vontade. Tanto é de qual, seu Manuel? Ah, qual? Qual? É que depois tu dizes que o burro só é. Ah, senhor, vai ver se eu tô na esquina, tá? Dá um pulinho ali, 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 ó. Esquininha da livramela. Faz favor, faz favor.